Fala galera, tudo em paz, tudo tranquilo? Vamos nós com o curso de provas comentadas da UFRJ. Vem concurso por aí, vem concurso para a UFRJ e o ideal é que você conheça as características da banca para não ser surpreendido na sua prova. A proposta deste curso que você está vendo agora é exatamente a de mostrar, sinalizar o padrão UFRJ, o jeito de ser da UFRJ. Então nós vamos comentar provas, questões, interpretação de texto, gramática, detalhando o gabarito, comentando as principais estratégias da banca, aquilo que você precisa observar para não ser induzido ao erro. E com esse treinamento, acreditamos que você terá condições de fazer uma excelente prova. Ou seja, esperamos que você aproveite as dicas e utilize essas dicas na sua prova. Ok? Estou vendo aqui a primeira prova. Não vou enrolar muito. Vamos direto ao ponto. A primeira prova é recente, 2014. E nós temos um texto. Não é muito pequeno, mas também não é muito grande. É um texto mais ou menos. Eu sei que o candidato não gosta muito de ler na hora da prova, também não gosta de ler fora da hora da prova. O brasileiro em geral não gosta de ler, né? Mas você terá que ler o texto e aí fique atento a algumas situações que a banca vai oferecer para você caminhar para fora, na direção contrária do texto. A gente vai sinalizar isso. Vou ampliar aqui para você enxergar melhor. Embora você tenha a prova aí, mas a gente vai batendo papo. Vou ler o texto Tempo de Desesquecer. Ok? Acompanha comigo a leitura. Tempo de Desesquecer. Vamos lá. Todo esquecimento produz sintomas. E o esquecimento rápido de um período de violência tão grave como foi a ditadura militar, produziu sintomas na sociedade. O primeiro período do texto, a primeira parte do texto, localiza alguma coisa no ambiente geral e algo no ambiente específico. O geral é todo esquecimento. Todo esquecimento produz sintomas. Aí está vago, está genérico. Só que depois ela fala, ou o texto fala, de um período de violência tão grave como o da ditadura militar. Aí do genérico vai para o específico. É interessante você perceber isso. Ok? Então nós temos aqui uma marca de generalização, todo esquecimento. E depois ela fala de um período como a ditadura militar aqui no Brasil. Todo esquecimento produz sintomas. A ditadura militar produziu sintomas na sociedade. É isso. Entre eles, eles quem, candidato? Entre eles, claro, né? Sintoma. É só você pegar aí a parte que antecede o pronome eles. Podem estar desde o simples ressentimento, por vezes expresso no desgosto comum de brasileiros com atraso de seu país. Até o fato de as polícias brasileiras continuarem cometendo crimes sem uma reação contundente de toda a sociedade. Analisa a psicanalista Maria Rita Kel, coordenadora do grupo de trabalho GT Camponeses Indígenas da Comissão da Verdade. A nossa querida psicanalista está falando mais ou menos o seguinte. A polícia, ainda hoje, adota, digamos, posturas, procedimentos típicos da época da ditadura. Mais ou menos o que a nossa psicanalista está dizendo aí no final do primeiro parágrafo. Ok? Vamos ao segundo. O segundo é o quê? Vou minhar aqui um pouquinho para caber tudo na tela. Acompanha aí, ó. No segundo... Se não apagar, você não vai acompanhar, né? Se não apagar aqui, você não acompanha. Então, vamos apagar. Agora sim, agora já apagamos, dá para ler. No segundo, festival de história. Esse fiste aí é festival de história. Ok? F, H, I, S, T. F de festival. Festival de história. No segundo festival de história, Maria Rita. Quem é Maria Rita? Falou aí, né? No final do primeiro parágrafo, não falou? Maria Rita Kel, agora Maria Rita. Ok? A mesma pessoa, claro. Não é Maria Rita, filha da Ligegina. Maria Rita falou da missão de seu GT e se deteve também nos reflexos dessa história não contada nos dias de hoje. No campo, segundo o Kel, o modo da ocupação de terras mostra com nitidez o caráter civil-militar das ditaduras. 64-85, período da ditadura aqui no Brasil. Assim como a aliança dos governos democráticos pré-64 com o latifúndio, estendidos ao período de 85-88. Repare, candidato, que nós temos aqui no início do segundo parágrafo, a Maria Rita falando de situações que de alguma forma sinalizam um pouco do ranço do período da ditadura militar. Após a ditadura ainda temos, ela fala estendido, ó. Aqui, ó. Aliança dos governos democráticos pré-64 com o latifúndio, estendidos ao período de 85-88. Ok? O caráter civil-militar das ditaduras, assim como a aliança. Por isso que está estendidos no masculino, né? Se refere ao caráter e à aliança. Certo? Tranquilo? Então, um ranço ainda da ditadura no período pós-ditadura. Lembra que enquanto a democracia se reinaugura no governo Sarney, os governos de Goiás, Pará e Maranhão dão com o sentimento tácito as ações armadas da União Democrática Ruralista contra poceiros e sindicalistas. Aí, ela dando exemplos mais específicos do que ela falou antes. Ok. Nas cidades, se a ditadura feria filhos das classes médias que pegavam em armas ou bradavam pela democracia, o Estado hoje tortura e mata pobres filhos de mães que têm medo de ir à polícia saber o seu paradeiro, afirma. Então, no quadro que acontece hoje, ela faz um paralelo com um período anterior, aos dias de hoje, o período da ditadura, e muda o foco da pessoa que enfrenta o problema, da pessoa vítima das ações que ela condena. Repare, nas cidades, a ditadura feria filhos das classes médias que pegavam em armas ou bradavam pela democracia. O Estado hoje, percebeu a transição? Hoje, tortura e mata pobres. Então, lá na época da ditadura, os filhos das classes médias eram feridos, certo? E hoje, o Estado tortura e mata pobres filhos de mães que têm medo de ir à polícia e saber o seu paradeiro. Durante a leitura do texto, candidato, na hora da prova, é interessante que você se preocupe com isso. Às vezes, fica uma sensação de que é perda de tempo. Alexandre, se eu pegar o texto para ler e fizer como você está fazendo aí, começar a anotar, vou, volto, paro, eu vou perder muito tempo e não vai dar. Tempo de fazer a prova, vou ficar com pouco tempo para responder as questões. Claro que dá tempo, candidato. Sempre dá tempo. E esse processo de leitura, digerindo o que cada parágrafo comunica, o que os períodos informam, a relação entre os períodos, esse processo é muito mais interessante até para você ter segurança ao avaliar as questões, ao descartar as opções que você não vai considerar como gabarito. É mais interessante. Você vai demorar um pouco mais a começar a resolver as questões, porque você está lendo o texto com mais calma, mas vai ter muito mais segurança. As chances de você errar diminuem consideravelmente. As chances de você fazer uma prova melhor com essa leitura são bem maiores. E você sabe até mesmo onde encontrar cada passagem mencionada nos enunciados das questões. Então vá por mim. É muito interessante esse processo de digerir o texto com calma e fazer as questões com base naquilo que você anotou e extraiu ao ler o texto. Terceiro parágrafo. Terceiro e último. Tudo isso, sempre apagando o que a gente anota no parágrafo anterior para você ler melhor, não é? Então tudo isso é parte de um Brasil que não reparou sua história. Em psicanálise, ensina Maria Rita, o ressentimento, aquilo que não se elabora e não se repara, tende a se repetir como a expressão de uma verdade recalcada. Enquanto ainda é tempo de desesquecer, que é mais do que lembrar, veremos se o relatório da Comissão da Verdade consegue sensibilizar a sociedade a ponto de se mobilizar pela revisão da lei da anistia, afirma. Para ela, ao lado do ressentimento e conservadorismo das gerações que viveram a ditadura, a ignorância das gerações pós-ditadura sobre o período histórico resulta na dificuldade dessa mobilização. Repare que o final do texto aponta três situações que serão exploradas numa questão. Ao lado do ressentimento e conservadorismo das gerações que viveram a ditadura, a nossa querida Maria Rita está dizendo que a geração que viveu a ditadura apresenta ressentimento e conservadorismo. É a opinião dela, é uma afirmação dela. Ao lado disso, dessas duas características dessa geração, olha o que ela diz acerca da geração pós-ditadura. A ignorância... Você é da geração pós-ditadura? É? Você é ignorante. Você é ignorante. Está escrito aqui, ó. Você que é da geração pós-ditadura é ignorante, segundo a psicanalista Maria Rita. Depois você fala com ela. Então, a ignorância das gerações pós-ditaduras sobre o período histórico, isso também resulta na dificuldade dessa mobilização. Mobilização para o que ela apresentou no período anterior, no início deste parágrafo. Tranquilo, né? Não é um texto muito complicado, não é um texto muito difícil, fechado, muito abstrato, discutindo filosofia. É um texto bem tranquilo, não vai provocar grande dificuldade de interpretação, não. Então, vamos às questões? E aí, claro, à medida que for necessário, voltaremos ao texto. Voltaremos ao texto. Só que a gente vai voltar já muito mais seguro, né? Muito mais focado. Primeira questão. Vamos lá. Tem que dividir a tela aí, que tem três opções num lado, duas opções no outro. Vamos lá. O texto menciona as heranças deixadas por um passado violento pouco discutido no Brasil. Assinale a alternativa que revela repercussões negativas do período do governo militar nos dias atuais. Repercussões negativas. Está muito claro no texto. Ela mencionou algumas dessas repercussões. Aí você vai observar o seguinte, candidato. Algumas opções trazem situações que, de repente, de repente, tem a ver com o que o texto discutiu. Situações que podem até representar um consenso, mas não são situações colocadas pela autora, no caso, pela psicanalista. Cuidado com isso. A banca se vale muito dessa estratégia. Você vai encontrar numa opção um tópico que, de repente, é verdadeiro, é até consenso. Todo mundo acha aquilo ali, mas não foi algo considerado pelo autor do texto. Então, não vale. Para efeito de resposta, não vale. Ok? Fique bem atento a isso. Olha como a banca extrapola nas opções que ela oferece. Letra A. Invasão de terras indígenas pela expansão do agronegócio e fuga da população do campo para as grandes cidades. Em momento algum, o texto fala sobre isso. Você, de repente, bem informado, a pessoa que lê, uma pessoa culta, sabe que, durante muito tempo, aconteceu, durante muito tempo e hoje, claro que numa escala talvez menor, mas fuga da população do campo para as grandes cidades, o chamado êxodo rural, aquela coisa toda, você sabe isso, mas não tem nada a ver com o texto. A letra B. Revisão da lei da anistia. Isso aí não seria uma repercussão negativa. A revisão da lei da anistia é algo positivo, é algo visto com bons olhos pelo texto. E criação da comissão da verdade para apurar as práticas violentas do período da ditadura militar. Outro aspecto positivo. Tanto que a psicanalista faz parte da comissão da verdade. Letra C. Movimento armado do campo e ocupação desordenada dos morros e da periferia das grandes cidades. Candidato, alguma menção no texto, uma linha que seja, sobre a ocupação desordenada dos morros e da periferia? Claro que não. Então, a banca exagera na extrapolação, facilita a sua vida. Faltam as opções D e E. Estão na coluna 2. Então, vamos colocar aí para você ver. Tem que ser uma das duas, né? Claro. Letra D de Dado. Ação dos grandes latifundiários dos governos pós-ditadura e violência voltada a uma classe social específica. Sim. Sim. Isto é dito no texto. Inclusive, violência voltada a uma classe social específica, ela menciona que hoje os filhos dos pobres, né? Os pobres são torturados pela polícia. Ela diz isso com todas as letras no final do segundo parágrafo. E a ação dos grandes latifundiários, ela fala um pouquinho antes. Então, letra D é o gabarito, até porque você não pode pensar na E. Aumento da tensão entre ruralistas versus indígenas e invasão de terras improdutivas pelo movimento de sem terra. Essa segunda situação da letra E, invasão de terras improdutivais pelo movimento dos sem terra, isso não está no texto, isso não é colocado em discussão. Então, candidato, uma possibilidade para o seu exame, uma questão possível na sua prova. A proposta deste curso não é justamente fazer com que você treine questões parecidas com as que você vai encontrar lá? E é muito comum esse expediente. Uma pergunta sobre o texto. E a banca elabora quatro opções contendo fatos que você viu na televisão, fatos que foram discutidos por você no barzinho com a galera, situações verdadeiras que não estão no texto, não são cogitadas, não são discutidas ou comentadas pelo autor. Então, você não vai considerar. Das cinco, apenas a letra D contém o que o texto discute, o que o texto oferece, o que é trabalhado pela autora do texto. Tranquilidade? Vamos à questão número dois. Um beijo. Um beijo. Um beijo.